Jogadores surpreendidos pela polícia, apesar do título sujeito serem jogadores surpreendidos, o que traz um pensamento de algum tipo de jogo de azar, podemos ver que no estrangeiro um filme que se adequa para esse título do Victor de Maia seria o Arrest of a Pocket, a Pickpocket, no caso, de 1995, do Birch Akers, e esse filme é sobrevivente, e a tradução desse filme seria, de fato, A Prisão de um Batedor de Carteiras, o que seria compatível com um jogador ou batedor. No caso, os títulos seriam jogadores surpreendidos pela polícia. De certo modo, é um pouco estranho essa tradução do Victor de Maia, a gente não compreendeu. Mas, quando a gente para para analisar jogadores, esses jogadores querem nos dizer o quê? A tradução desse filme, como eu disse, seria A Prisão de um Batedor de Carteiras. Então, fica aí a análise. Então, no caso, o que nos direciona tem essa possibilidade de ser o exibido pelo Victor de Maia. E para o segundo filme, nós temos aqui The Arrest of a Bookmaker, produzido pelo Robert William Paul, 95. O filme tem cerca de 20 segundos. E sobrevivente, tá? Você pode consultar, pode pegar o título aqui, jogar na internet aí, que tá aí. A tradução do título seria A Prisão de uma Casa de Apostas. Mas, na verdade, a cena se mostra sobre diversos ladrões, né? Três ladrões ali, que abordaram um homem caminhando com um guarda-chuva, tá? E logo vem um guarda, né? Correndo aí, que veio para ajudar. Ou seria um guarda surpreendido por jogadores, né? E fica a questão, porque a gente tem aqui, ó, aqui, ó. Olha só que legal. Ó. A prisão de uma casa de apostas. Mas, na verdade, a cena mostra, a cena se mostra sobre três ladrões, que abordam um homem caminhando com um guarda-chuva. E logo, logo, um guarda veio prestar ajuda. Ou seria um guarda surpreendendo jogadores. De fato, jogadores surpreendidos pela polícia. Agora, sim, a gente tem uma observação mais interessante em relação ao PicPocket, que é o primeiro aqui que a gente trouxe. Esse aqui, ele tem uma correlação mais interessante. Né? Talvez. Então, a gente tem esse olhar, né? Nos inclinamos, né? Para esse filme de Rx of a Bookmaker, de 95. Como o mais provável exibido pelo Victor de Maia. Porque a imagem e o título, eles têm uma similaridade muito maior do que com o outro que a gente falou, o PicPocket. Tá? Então, O elemento desse cenário do filme, né? Que compõe, no caso, com jogadores com S em plural, né? Surpreendidos, né? E polícia. Esses descrevem o título da Gazeta de Petrópolis. Que é o que a gente está falando, do Victor de Maia. Né? Esses jogadores, ao analisar o título, a gente pode dizer que está se referindo a bandidos ou ladrões. No caso, do outro nome do filme, o Batedouros de Carteiras, né? O PicPocket. Logo, né? Observando claramente, Esses jogadores podem ser interpretados ali, né? Deste modo. Trazendo essa maior clareza, né? Então, um bom motivo para essa análise seria que o doutor Cunha Salles e sua fama como jogador do bicho, Né? Com jogos do bicho, né? O escritor ali da Gazeta de Petrópolis não poderiam ter cometido esse erro em colocar ali ladrões ou bandidos, né? Como se fossem sinônimo de jogadores, tá? Mas é uma análise interessante, porque quando nós fizemos os estudos da Gazeta de Petrópolis, A gente vê jogo do bicho, que é no caso como quando vem só no Cunha Salles e tal. Você vê jogo do bicho. Então, quando a gente percebe essa escrita, a gente vê ladrões ou bandidos, né? Batedouros de carteira, no caso. Sinônimo de jogadores. O que esses jogadores, talvez o Victor de Maia tenha feito a jogada aqui, né? Essa jogada com jogadores de tradução, interpretação do título, é de fato a coerência desse filmete aqui. É o que a gente acredita, tá? Não sei se ficou claro para vocês aí. Espero que tenha ficado. Então, a gente já falou, né? Diversos títulos, eles não possuem definição direta e específica do que está sendo ilustrado. O que nos indica haver falta de concordância. É isso que eu estou falando. Porque nessa nossa lógica, parece que tem ficado estranho a explicação. Mas, é exatamente esse o ponto. Essa falta de coerência, de concordância, na tradução do título que o Victor de Maia fez, jogando o que ele quis traduzir como se fosse o título, o que ele está vendo na imagem, faz com que torna essa observação um pouco mais difícil. Como eu já disse em outros vídeos, pegam o título, o filmete, e fazem o que bem entende. No caso, era uma novidade na época, então não tinha muito o que se fazer, né? Mas é isso. Então, a gente mantém esse filme aqui como o mais plausível exibido aí pelo Victor de Maia, tá? Então, esse aqui seria a prisão de uma casa de apostas, ou, como sugerimos, um guarda surpreendendo jogadores, bandidos, tá?